Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos amigos portadores da Síndrome dos Gases. Chegou a hora hoje da gente fazer esse review maravilhoso dessa guitarra fantástica. Que é a Epiphone Dave Mustaine Prophecy, né? Que muita gente reclamou, falou, falou, ah, essa guitarra não é do Dave Mustaine porque o captador não é o que ele usa. É, essa guitarra se é isso e aquilo, sei lá. Mas a verdade é que eu comprei ela, nada a ver com por ser do Dave Mustaine. Gosto muito de Megadeth e tudo, mas na verdade eu comprei ela exatamente pelos captadores. É, porque eu gostei, né? Eu achei ela bonita, uma guitarra bonita e tal. Mas, além de tudo, eu queria muito uma guitarra com esses captadores da Fishman Fluence, né? Realmente não são os captadores que o Dave Mustaine usa. Ele usa a Seymour Duncan, né? Uma linha Signature dele e tal. Mas esses captadores da Fishman que estão nessa guitarra, eles foram desenvolvidos pela Fishman de forma customizada, né? Baseado no som do próprio Dave Mustaine e tal pra essa guitarra. É que a linha Prophecy da Epiphone, ela sempre leva atualmente os Fishmans, né? E já fazia tempo que eu queria experimentar e resolvi comprar. Ela tem dois humbuckers, né? Normal, claro. Uma guitarra pra metal. Mas, como todos os captadores da Fishman, não sei se todos, mas acho que quase todos, pelo menos, eles têm, pelo menos, eles são dual voicing, né? Eles têm dois sons diferentes no sistema push-pull. E, também, eles splitam em single coil, os dois captadores. Então, eu vou fazer o review e vou mostrar bem essas diferenças e essas nuances pra vocês. É, eu, pra ser bem sincero e pra falar bem a verdade, eu não sou muito fã da voz moderna dele, tá? Eu gosto mais da voz vintage. Então, eu vou falando pra vocês o que eu tô usando, qual o sistema que eu tô usando aqui. Enquanto eu vou fazendo o review. Beleza? E vamos ver. Vamos ver se vocês acham legal aí. Ah, e pra vocês saberem aqui, eu vou usar hoje a Headrush Core, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí o preset. É o preset que eu fiz no vídeo dela. Eu dei umas mexidinhas assim pra ajustar um pouco mais, que eu achei que ele tava um pouco aberto demais. Mas é o preset do Mark2C+. Ele tá, é o Mark2C+, com um Tube Screamer na frente. Eu vou mostrar, vai aparecer aí pra vocês na tela aí o sistema. E só pra fazer uma correção, tá? Quando eu fiz o vídeo da Headrush, e também quando eu fiz a comparação da Headrush com a Tone Master Pro, eu falei que a Headrush Core, ela não tinha sistema de posicionamento, como mudar o posicionamento do microfone em relação ao falante nos gabinetes, tá? E eu tava errado. Eu descobri como é que faz isso. Não é igual da Tone Master Pro, que tem várias posições diferentes, mas ele tem sim duas posições. Ele tem uma posição centro e uma posição fora do centro. São duas opções só. Mas eu fazendo isso, eu já tirei o microfone do centro, eu achei que deu uma melhorada boa, deu uma arredondada boa no timbre. Vocês veem aí se ficou legal ou não, tá? Mas tem, então, é uma função que chama Axis. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Quando eu mexi, eu vi que ele deu uma... Quando eu tirei essa função Axis, eu vi que deu uma melhorada, deu uma arredondada, né? Saiu um pouco daquele top-end, né? Aqueles agudos, e eu gostei. E aí eu fui pesquisar, né? É isso que dá num lê manual de instrução, né, cara? Mas eu não tenho paciência pra essas coisas. Mas vamos lá, vamos ouvir a nossa Epiphone. Dave Mustaine, na Headrush Core, ligada diretamente na interface. Bom, tudo preparado aqui, então, pessoal. Antes da gente usar o Mark 2C Plus, né, que eu tinha falado que eu ia usar, só vou fazer um somzinho limpo aqui, com um fender, na Headrush também. Mas só pra vocês terem ideia do som limpo também do captador, essa é a voz moderna dele, tá? Isso, nós estamos no humbucker aqui da ponte. Agora é a voz vintage dele, tá? Pronto, beleza? Vira aí. Agora eu vou explitar aqui pra... Esse é o som do captador da ponte aqui, como single coil, tá? Aqui os dois juntos. Se eu tô na voz vintage, tá? Aqui são dois humbuckers, tá? Sem explitar os dois juntos. E humbucker do braço. E aí, splitando o braço, pra virar single. São legais, né? O som... A guitarra é... Cara, ela é super versátil, né? É muito bom isso, você ter uma guitarra que... Você faz tudo, você toca tudo com ela, né? Claro que é uma guitarra pra heavy metal, mas você toca qualquer coisa com ela, né? Agora eu vou explitar ele, só pra vocês verem aqui, na voz mais moderna. Splitando os dois aqui como single coil, tal da ponte. E o braço. Aqui, tá no single coil, não parece muito, né? Essa voz moderna não me agrada, sinceramente. A vintage é muito mais legal, ó. Tá, isso. Então, single coil agora. Vamos voltar a humbucker. Então, é isso, tá? Som limpo, é isso. Vamos agora fazer um som de high gain. E agora, então, a gente vai lá pro Mark 2C Plus, tá? Voz moderna. Captador da ponte. E agora, então, a gente vai lá pro Mark 2C Plus. Vamos fazer ele agora, mesmo captador, com a voz vintage, que eu gosto mais. Sem som não dá. Sem som não dá. E agora, mas vamos lá pra vocês. É, eu gosto mais, particularmente, mas é isso, né? Eu vou só explitar aqui ele, só para vocês terem uma ideia, tá? Som normal, não é doce. Esplitou. Né? Legal, né? Não tem necessidade de esplitar, porque a gente está no som high gain aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, a gente nunca vai usar esse timbre, eu, pelo menos, nunca vou usar, né? Esse timbre com o captador esplitado para single, né? Captador no braço, só para a gente ver. Tá? É, legal. Vamos tocar aqui, só esplitado, o captador do braço, mas só para a gente ter uma ideia. E aí, ele como humbucker mesmo. É... 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 Se inscreva no canal. 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 Eu falei o Tube Screamer. Mas na verdade não era. Apareceu na tela. Você viu. Era o SD1 também. Apesar de ter os dois. O que está ligado. É o SD1 que eu achei. Que ficou um pouco mais legal. Eu gosto muito do SD1. Boastando. Essa era a voz moderna, agora vamos para a voz vintage. Beleza? Show? É isso então. Ó, fica mais um pouquinho aqui com essa guitarra que realmente é muito legal. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e, como eu sempre falo, já se inscreve aí, já deixa aquele like para outros reviews de equipamentos legais, guitarras, amplificadores, pedais e um monte de coisa que a gente vai ter aqui. Vocês têm visto a Headrush Core Fanator Mass Project vai fazer um monte de comparação, um monte de coisa legal. O pessoal está me pedindo também para fazer a parte de vocal dessas duas pedaleiras. Olha, eu ainda estou me entendendo com elas, tá? Eu estou me entendendo com elas ainda até na parte de guitarra. Eu vou ainda usar, né? Eu quero, eu gosto dessa parte também. Eu tenho algumas coisas de vocal, eu tenho o Boss V8 e eu quero realmente testar isso daí. Mas eu ainda estou engatinhando com esses equipamentos. Mas no futuro, espera, tenham calma, eu vou fazer mais reviews sobre isso. Valeu? Isso aí, pessoal. Um grande abraço e vamos para o próximo vídeo aí. Valeu, boa semana.